Olá, queridos telespectadores da Rede Gersla, eu vou fazer uma pergunta pra você que está aí do outro lado sobre o especial de fim de semana desta semana. Você é o tipo de pessoa que detesta ir ao supermercado, ou é uma pessoa que gosta de ir ao supermercado, passar pelas gôndolas, comprar as coisas, fazer diversas... Enfim, se você é uma pessoa que não gosta de ir ao supermercado, é porque você não assistiu nos anos 90 o programa Supermarket na Band, que é o nosso tema de hoje neste especial de fim de semana. Nobody, prepara o carrinho de compras, porque vamos correr e buscar produtos gigantes. Aqui no Rio Grande do Sul a gente chama aquela compra grande do mês de rancho. Aí na sua cidade, onde você mora no Brasil, como é que é chamada essa compra grande do mês? É rancho também? Conta aqui pra gente nos comentários, porque vamos falar hoje sobre este lugar que causa alegria em uns, tristeza em outros, que é o supermercado e que Ricardo Corte Real fez a gente amar nas tardes da Band dos anos 90 com o Supermarket, que era um programa adaptado de um programa americano também com o mesmo nome, Supermarket. É interessante a gente lembrar, eu me lembro, Nobody, quando era criança, que eu achava muito legal o nome do programa, mas não sabia que Supermarket era supermercado, simplesmente, né, coisas da cidade. Ah, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like e o comentário, também me segue nas redes, vai aparecer aqui na sequência, e por fim, vai aparecer também o meu e-mail, pra você mandar um e-mail pra Rede Guesla de Televisão. Segue o vídeo. Ricardo Corte Real era uma atração à parte no programa com as suas gravatas extravagantes, né, e o seu humor e a capacidade de interagir e incentivar quem estava participando do programa naquela ocasião. Bom, o fato é que o Ricardo Corte Real conduzia essa gincã e respondiam perguntas sobre produtos de supermercado e outras questões importantes. Também era uma grande vitrine de produtos, de principalmente patrocinadores do programa, né, que traziam e colocavam ali pra ter perguntas respondidas e tudo mais. Também tinha um outro quadro que eu não me lembro exatamente como é que funcionava, mas que você tinha que correr e buscar embalagens gigantes de determinados produtos pra ganhar mais tempo e mais pontos na competição. No final, rolava a Supercorrida. Supercorrida era um momento em que você, com todo o tempo que tinha acumulado respondendo perguntas corretamente, você podia pegar três carrinhos gigantes de compra no body, passar pelas gôndolas e pegar o que quisesse, derrubar pra dentro do carrinho naquele tempo que você tivesse, você ganhava tudo do supermercado naquele momento. Então era um momento de muita emoção e que eu gostava muito, porque quando eu ia pro mercado no body, minha mãe me dizia que eu podia pegar uma coisa e num supermarket podia derrubar as coisas das gôndolas, tudo dentro do supermercado, tudo dentro do carrinho... O programa durou na Band 5 anos, de 1993 a 1998. A Band disse naquele momento que ia tirar o supermarket no ar porque a Copa do Mundo da FIFA de 1998 seria transmitida pela Band. A Band transmitiu essa Copa do Mundo, mas quando a Copa acabou, o programa não voltou. E aí ele estreou na Record TV, na época ainda a Rede Record de televisão, né, no body? Dentro do Note a Note, já que a Cátia Fonseca, se eu não me engano, né, no body, já tinha saída na Maria Braga, e aí o supermarket estreou dentro do Note a Note, na Record TV, onde ficou no ar por mais um ou dois anos, se eu não me engano. O logotipo do programa também era muito bom, porque parecia o logotipo de um supermercado e tinha dois carrinhos virados de um lado e pro outro, né, então era aquela ideia de competição dentro de um supermercado. Confesso que a dinâmica do supermarket é uma coisa que eu vejo muito dentro do... Pra ganhar é só... Não, pra ganhar, como é que é? O do Celso Portioli lá no body. Comprar é bom, levar é melhor. Do Celso Portioli lá que ele faz dentro da Havan, com as famílias e tudo mais, respondendo perguntas e tudo mais, e ganhando a possibilidade de ir buscar diversos produtos, um valor alto em dinheiro. Lembra muito pra mim a dinâmica do supermarket, a coisa da correria, de querer pegar tudo. Enfim, tem notas de supermarket que eu enxergo dentro do comprar é bom, levar é melhor. Mas o programa, ela é realmente um fenômeno das tardes pras crianças e pra muita gente nos anos 90 que a gente via ali na Band e posteriormente na Record TV. Como eu falei antes, o programa é derivado de um programa americano chamado Supermarket Sweep, que a gente vai mostrar um trechinho aqui enquanto eu tô falando isso. Outro detalhe importante também é que o supermarket não foi apresentado somente pelo Ricardo Corte Real, mas também pela Adriana Lessa, de 94 a 96, ela dividia essa apresentação. A Adriana Lessa que depois fez várias novelas da Globo, como Laço de Família, O Clone, A Casa das Sete Mulheres, e que também apresentou o TV Fama ao lado do Nelson Rubens por vários anos, até a entrada da Iris Stefanelli. E você, meu estimado amigo da Rede Guesla de televisão, se lembra do supermarket, gostava de assistir o programa? Era como eu, que queria ir na prateleira dos chocolates no mercado e fazer aquele movimento do programa, direto pra dentro do carrinho de compras da família? Se você também era essa pessoa, comenta aqui embaixo para fazermos uma grande comunidade no bar e de pessoas que gostariam de participar do supermarket. Hashtag Volta Supermarket. Onde poderia ter? Na Rede Guesla, né? A gente faz no mercadinho do bairro? Acho que poderia ser, vamos movimentar isso aí no bar. E você que gosta do nosso conteúdo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, deixar o like e o comentário, que é super importante pra gente seguir juntos aqui, trazendo mais e mais conteúdo sobre a TV brasileira no nosso especial de fim de semana. Também não se esquece de conferir o nosso Vendo TV com o Junior Guesla, meu podcast sobre a história da TV, e também o nosso Boletim Rede Guesla com os assuntos mais quentes que a gente tem na televisão brasileira. Obrigado pelo carinho, se inscreve aqui no canal, já falei, também não se esquece de deixar o like e o comentário, que é muito importante pro vídeo chegar mais longe, e também não se esqueça de me seguir nas redes, que estão passando aqui embaixo, ou me mandar um e-mail, que também está passando aqui embaixo, pra rede guesla de televisão, arroba gmail.com, eu vou adorar receber qualquer tipo de contato de você que está assistindo isso do outro lado por aí. Certo, meus amigos? Um beijo pra vocês, a gente volta na semana que vem. Até lá, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho